eu tinha uma TV no meu quarto meu pai veio pegou a TV falou que ia vender para mim mesmo aí eu falei que não ia comprar ele falou então beleza mandou para autorizado tinha que arrumar 800 conta ele falou tu vai arrumar que eu vou vender ela aí eu arrumei ele vendeu para o outro cabo e eu fiquei sem TV caralho que filho da p*** vem cá luteiro do Cranco é assim que funciona você mora na casa dele toma no cu e sai assim se chama prestação pois é vai reclamar lá reclamar tá achando ruim saia de casa então fala aí obrigado caralho velho aí é foda tô com a caixa de munição aqui o cara tá